Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 aqui desse canal e já começando aqui com novidades, né, como vocês podem ver aí no título desse vídeo e também, não sei se vocês perceberam, que eu fiquei um tempo sem postar aqui no YouTube que também tem a ver com esse assunto que eu vou tratar aqui com vocês hoje porque sim, gente, eu mudei de nicho, eu não estou mais falando sobre estudos no Instagram eu até já desativei aquele perfil, né, que eu falava sobre estudos que era o assunto que eu estava trazendo aqui nos últimos vídeos do canal, né mas assim, eu já falei sobre tanta coisa nesses quatro anos que eu tenho esse canal aqui que assim, eu acho que vocês já devem estar até acostumados, né, com esse negócio de eu trazer alguns assuntos diferentes pra cá, né então assim, muitas pessoas me mandaram mensagem lá no meu perfil privado perguntando, ah, você desativou o perfil de estudos? Sim, gente, eu desativei e aqui nesse vídeo eu vou contar pra vocês o motivo, né, que me levou a mudar de nicho e também vou aproveitar e ensinar aqui pra vocês, né, quando que a gente deve mudar de nicho e como começar do zero, né Uma pausa rápida pra contar pra vocês e caso você queira pular essa parte do vídeo em que eu estou explicando sobre a minha mudança de nicho eu deixei uma minutagem com os assuntos que eu abordei aqui nesse vídeo aqui embaixo no comentário fixado, tá? Então se você quiser é só pular Então começando, né, pelo fato de eu ter mudado de nicho, né, o que me levou a isso? Bom, gente, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, né, eu comecei há muito tempo eu acho que lá por 2012, 2014, né, eu comecei em blogs, produzindo conteúdo em blogs e depois eu vim aqui pro YouTube gravar vídeos e foi aí que eu me apaixonei por esse negócio de produzir conteúdo na internet E se vocês rolarem aí um pouquinho o meu canal aqui do YouTube, vocês vão ver que tem vídeos, assim, sobre diversas coisas eu sempre falei sobre várias coisas diferentes porque eu ainda não sabia, assim, sobre o que eu queria falar, né No começo eu falava sobre maquiagem, eu falava até sobre jogo, sobre séries, filmes, um monte de coisa, né E daí quando eu comecei a produzir conteúdos sobre estudos, eu vi, assim, que os meus vídeos de estudos tinham muitas visualizações as pessoas gostavam muito quando eu gravava vídeos sobre estudos E daí foi quando eu decidi que eu ia focar as minhas energias, assim, a minha produção de conteúdo pra produzir conteúdo sobre estudos, né Daí eu fiquei mais ou menos uns dois anos por aí produzindo conteúdo sobre estudos Eu tinha um perfil no Instagram onde eu falava sobre isso E assim, gente, meu conteúdo lá, eu sei que era um conteúdo muito bom, sabe Eu tinha parcerias com marcas, até a Luana Carolina me seguia, tá, gente Meu conteúdo era muito bom E o que me levou, então, né, a não querer mais produzir conteúdos de estudos Já que, assim, meu perfil tava indo super bem, eu tava ganhando dinheiro com aquele Instagram Tava ganhando dinheiro aqui no YouTube E daí, tipo, o que me levou a querer parar do nada e começar em outro nicho? Naquele perfil eu comecei a vender infoprodutos, né, pra poder monetizar, ganhar dinheiro com meu perfil E eu vendia, assim, curso, mentoria, consultoria, esse tipo de coisa, né E daí teve uma época que eu vendia uma mentoria de três meses, gente Onde eu acompanhava as pessoas, a gente tinha encontros toda semana Pra eu ensinar eles sobre estudos Era super legal, eu gostava de trabalhar com aquilo Mas eu percebi que eu não gostava muito de ensinar sobre aquele assunto, sabe Eu tinha muito conhecimento sobre questão de estudos E pra produzir conteúdo pro meu Instagram também Eu sabia muita coisa, então eu conseguia produzir conteúdo Mas na hora de querer ensinar aquilo pras pessoas Eu tinha muita habilidade, mas eu não gostava muito de ensinar sobre aquele assunto, sabe E daí me veio a seguinte ideia Eu gostava muito de falar sobre Instagram Gostava muito de falar sobre monetização E eu já monetizava, eu já ganhava dinheiro com meu perfil do Instagram Com meu YouTube Então daí eu pensei, por que não ensinar como outras produtoras de conteúdo Podem começar a ganhar dinheiro com a sua produção de conteúdo, né Como que elas podem começar a ganhar dinheiro com o conteúdo que elas produzem aqui na internet E daí eu criei esse perfil novo aqui O Talita Mori MKT, que é de marketing, né Pra eu poder falar sobre marketing digital Só que mais focado, assim, em monetização para criadores de conteúdo, tá Então basicamente foi essa a história que me levou a mudar de nicho Eu simplesmente não estava mais feliz ensinando aquele conteúdo Eu tinha habilidade de produzir conteúdo Mas eu não estava gostando mais de falar sobre aquele assunto, sabe E daí eu percebi que existia uma outra habilidade que eu tinha Que eu poderia ensinar também Que eu gostava de falar muito mais sobre esse universo, assim, de Instagram De marketing digital Mas acontece que tem uma outra coisa que eu também gosto muito de fazer aqui na internet Que é gravar vídeo no YouTube Trazer vídeo aqui nesse canal pra vocês, né Então por isso também que eu decidi mudar o assunto aqui desse canal Fazer agora ele andar, né Em conjunto com o conteúdo que eu estou produzindo lá no meu Instagram Então por isso que eu também dei essa repaginada aqui no canal E vim aqui gravar esse vídeo contando pra vocês que eu mudei de nicho Agora eu não estou mais falando sobre estudos, né Agora eu estou falando sobre Instagram, crescimento no Instagram Produção de conteúdo Monetização para criadoras de conteúdo Que é o que eu mais gosto de falar Então se você me acompanhava aqui nesse canal Por conta dos meus conteúdos de estudos Por conta da minha rotina que eu postava, né Minha rotina na faculdade, esse tipo de coisa Eu recomendo você me seguir lá no meu perfil pessoal do Instagram Que eu vou deixar o link aqui embaixo Que daí lá eu vou postar nos stories Assim, vou continuar mostrando, né Minha rotina, meu dia a dia Só que daí lá nos stories do Instagram, tá bom? É isso, né Eu não vim aqui só pra contar da minha mudança de nicho Eu também vim aqui pra ensinar vocês Como começar um perfil do zero no Instagram Então se você tá aí querendo começar a produzir conteúdo no Instagram Eu vou gravar um vídeo mais específico, né Do que você precisa pra começar De como começar do jeito certo Mas aqui já é uma introdução pra como começar do zero, tá Quando que você deve começar do zero O primeiro motivo pra começar do zero no Instagram é assim, né Caso você tenha mudado de nicho radicalmente Assim como eu fiz, né Parei de falar sobre estudos Pra começar a falar sobre marketing digital Que é uma coisa assim, completamente diferente de uma coisa da outra Aí sim eu aconselho você começar um perfil do zero Eu vou dar um exemplo do meu perfil de estudos, né As pessoas que estavam lá naquele perfil Elas tinham interesse no assunto de estudos No nicho, né De estudos, Enem, vestibular e tudo mais, né Então quando eu começo a falar sobre um assunto totalmente diferente Que é marketing digital, produção de conteúdo Tipo, tá vendo que não bate o que as pessoas estão ali querendo E o conteúdo que eu tô produzindo Então assim, as pessoas que estão ali não têm interesse nesse conteúdo Que eu quero produzir A não ser assim que eu mudasse de nicho Uma mudança muito pouca Por exemplo, eu tava falando sobre estudos no geral Aí eu comecei a falar sobre a minha faculdade Que é de engenharia de computação, né Daí é uma mudança pouca Então pode ser que muitas pessoas que estavam ali Também queriam saber sobre aquele assunto Queriam acompanhar, sabe Então aí, beleza Mas quando eu mudo de nicho assim radicalmente Tava falando assim sobre planta Eu começo a falar sobre fitness Não tem nada a ver uma coisa com a outra Sabe, aí sim eu te aconselho A começar um perfil novo Por quê? Porque tem muita coisa a ver também com o algoritmo do Instagram Eu vou gravar um vídeo depois Explicando assim mais detalhadamente sobre o algoritmo Porque é muita coisa, gente O algoritmo precisa ter noção do tanto de coisa Dando informação que o algoritmo tem E que a gente tem que aprender sobre ele Então não dá pra falar aqui nesse vídeo Mas resumindo, favorece muito você criar um perfil do zero Com pessoas ali que têm interesse naquele seu assunto novo Do que tentar entregar um conteúdo Pra pessoas que não têm interesse naquele conteúdo Outro momento também que você deve começar do zero Assim, gente Sem pensar duas vezes É se você quer ganhar dinheiro com o Instagram E você acabou usando assim muito hackzinho Robozinho pra seguir, parar de seguir Comprou de seguidores, participou de sorteio Esse tipo de coisa, tá gente? Por que eu falo se você quiser trabalhar com o Instagram? Porque assim, tem gente que só quer comprar seguidores Pra dizer que é famoso Pra falar que tem muitas curtidas Muitas visualizações nos stories Então daí também a pessoa, né? A pessoa faz o que ela quiser Mas agora, se você quer ganhar dinheiro com o Instagram de verdade Se você quer levar aquilo como um trabalho Gente, não tem como você ganhar dinheiro com o Instagram Se as pessoas que estão ali te seguindo Não tiverem interesse no seu conteúdo, tá? Porque você vai monetizar o teu conteúdo Você vai ganhar dinheiro em cima da sua produção de conteúdo Se as pessoas que estão ali Elas não têm interesse no seu conteúdo Você não vai conseguir vender o seu conteúdo pra elas, entendeu? Por isso que eu digo Se você tem interesse em monetizar Em trabalhar realmente com o seu Instagram E você fez alguma dessas coisas Pode ficar tranquilo primeiramente, tá? Porque eu já fiz isso Todo mundo começa Ninguém começa assim sabendo de tudo A gente comete erros no começo Então, primeira coisa, não se desespere, tá? E segunda coisa, você vai ter, assim Que criar um perfil novo, começar do zero Mas Thalita, eu só participei um pouquinho, assim De grupo de engajamento Foi só uns dois meses Ou, assim, eu participei de um ou dois sorteios Não tem como eu salvar o meu perfil? Olha, o que você vai ter que levar em consideração É se a porcentagem do seu número de seguidores Que veio desses hackzinhos, né? Compra de seguidores, grupo de engajamento Ela é menor Bem menor, no caso Do que a porcentagem de seguidores reais do seu perfil Até que dá pra salvar Até que dá, assim, pra gente fazer alguma coisa A primeira coisa que você tem que fazer, na verdade É sair de todos os grupos de engajamento Porque daí as pessoas que participam dos grupos Elas vão parar de te seguir automaticamente, né? Porque o certo seria você começar a expulsar Essas pessoas que estão ali só pra ocupar espaço Porque daí você vai começar a produzir conteúdo de verdade Assim, de qualidade no seu perfil E esse conteúdo vai ser melhor entregue Se essas pessoas não tiverem aí no seu perfil Então, assim, tem momentos que até que dá pra salvar Mas eu já vi muita gente, assim, que, tipo, tinha 20 mil seguidores 50 mil seguidores Colegas de cursos que eu já participei sobre Instagram Que falaram que, assim, a única solução foi mesmo Começar um perfil do zero, tá? Eu te recomendo não ficar presa em números, sabe? Porque os números não querem dizer nada Quando você vai monetizar o seu perfil Eu já vou até dar um spoiler de conteúdos que vão vir Aí nos próximos vídeos do meu perfil Que eu monetizei esse meu perfil novo do Instagram Com apenas 400 seguidores Eu estou quase batendo 500 seguidores agora E eu já fiz mais de mil reais Apenas com 400 seguidores naquele perfil, tá? Esse número de seguidores não tem nada a ver Com venda Se você vai conseguir vender ou não Não é porque você vai ter 50 mil seguidores Que você vai estar ganhando bastante com o seu Instagram, tá? Então, já te recomendo aí Não ficar presa em números Eu sei que é difícil Porque eu passei por isso Eu tinha... O perfil de estudos que eu tinha Eu tinha 3 mil seguidores E eu pensei Cara, eu vou ter que aumentar do zero Então, é difícil sim Mas pode ficar tranquila Que eu vou trazer muito conteúdo sobre isso Aqui no meu canal Pra te ensinar tudo do jeito certo, tá? E eu também te recomendo ir lá Ver os conteúdos do meu perfil Aí, beleza, né? Você decidiu que você vai começar o perfil do zero Você viu que Ai, não dava pra salvar Você tinha muitos seguidores Que era de chuva de seguidores De grupo de engajamento Ou você decidiu mudar de nicho E ir pra um nicho totalmente diferente Do conteúdo que você falava antes Beleza Decidiu começar o perfil do zero Então, agora eu vou te dar 3 dicas Pra você conseguir divulgar Esse seu perfil novo Pra que você não tenha que começar Assim, do zero absoluto Sabe que você já começa com algumas pessoinhas aí Seguindo esse seu perfil novo? Então, a primeira coisa É você ir lá nos seus stories Do seu perfil pessoal Ou do perfil que você vai parar de usar Né? O perfil antigo E você contar Que você tá criando um perfil novo O motivo de você ter criado um perfil novo Assim, conversar com as pessoas realmente E divulgar esse perfil Pra que caso as pessoas que estão ali Tenham interesse no assunto que você vai falar Elas possam te seguir Lá nesse seu perfil novo Então, a segunda coisa que você pode fazer É naqueles casos, assim Que você tem um perfil pessoal Que tem poucos seguidores Que você só usa, assim Pra família mesmo Você pode começar a produzir conteúdo Aí nesse perfil E daí você só vai lá nos seus stories E avisa Fala Oi, gente Oi, família Oi, amigos Eu vou começar aqui nesse perfil A trazer conteúdos Sobre tal assunto Quem não tiver interesse nesse assunto Pode deixar de me seguir Não tem problema E pode dizer sim pra eles, tá? Que quem não tiver interesse No assunto que você vai tratar Pode deixar de te seguir, tá? Porque, assim Também é bom pro teu engajamento Pra tua entrega Que só esteja ali te seguindo Pessoas que realmente Tenham interesse no assunto Que você vai tratar, né? E a terceira coisa Que você pode fazer É pedir pra familiares E amigos Que gostam de você Que gostam do seu conteúdo Pra ajudarem a divulgar Pede pra eles Irem lá nos stories deles também E falarem pros seguidores deles Que você tá criando um perfil novo Falar qual que é o assunto Do seu perfil novo, tá? Então peça aí Pra quem gosta de você Te ajudar a divulgar Esse seu conteúdo novo, tá? E assim você não vai ter Que começar do absoluto zero Você já vai começar Com algumas pessoas E isso te seguindo E também você vai começar Com pessoas assim Que têm interesse Naquele conteúdo, tá? Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês gostem Desses conteúdos novos Desse assunto novo Que eu vou trazer Aqui pra essa nova fase Do canal Se você ficou com alguma dúvida De alguma coisa Que eu expliquei aqui pra vocês Nesse vídeo de hoje Pode deixar aqui embaixo, né? A sua pergunta A sua dúvida Que eu vou te responder E se você tem interesse Nesse assunto Que eu vou trazer Aqui no meu perfil agora Eu já te recomendo Ir lá no meu perfil Do Instagram Que o link vai estar Aqui embaixo Pra vocês irem lá conhecer Porque já tem muito Conteúdo lá Eu já estou produzindo Conteúdo lá Desde novembro Outubro Por aí, sabe? Então assim Eu tenho certeza Que você vai gostar Lá está lotado De conteúdo Pra você maratonar E eu ainda estou fazendo Live toda quinta-feira Lá no Instagram Não é live Na verdade É um aulão ao vivo Mesmo Que eu escolho um tema Lá que vocês estão Tendo dificuldades Assim no marketing digital Na monetização mesmo E daí eu trago um aulão Sobre esse assunto Toda quinta-feira Às dezenove horas Tá? Mas lembrando Que esse aulão Ele não fica salvo Ele é ao vivo Só pra quem estiver Assistindo ali comigo Ele fica salvo Só pra quem é Do meu Close Friends O pessoal que assina O meu Close Friends Mensalmente Eles têm a gravação Dos aulões semanais Então Se você quer assistir Os aulões de graça Não quer pagar nada Eu recomendo que você Esteja lá comigo Toda quinta-feira Às dezenove horas Pra não perder Nenhum desses conteúdos Gente Vocês não tem noção Que eu entrego Tudo nesses aulões Tudo que eu sei Eu ensino pra vocês Ao vivo E só quem está lá Comigo ao vivo Vai ter acesso, né? Porque quem perdeu Perdeu, já era Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês gostam Dessa nova fase do canal Um beijo E até o próximo vídeo